Boa noite, na Band, é a vez das notícias do Paraná. O governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior, toma posse amanhã cedo. E o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, segue internado após uma cirurgia de emergência. O corpo de bombeiros tenta conter um incêndio no Morro do Farol, na Ilha do Mel. Um fisioterapeuta de Lodrina é preso, acusado de estupro. Quatro nomes foram os mais registrados para as crianças no Paraná em 2018. A história de um parto em Campo Largo, que foi o único caso de gêmeos nascidos de uma mulher com morte encefálica no mundo. São notícias que você confere a partir de agora, na segunda edição do Bande Cidade. A Bande Paraná transmite amanhã, a partir das oito e meia da manhã, a posse do governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior. Pelas ruas, são diversas as opiniões sobre o que deve ser prioridade no novo governo do Estado. É saúde, educação e segurança pública. Dar atenção aos trabalhadores dos ônibus e cuidar das estradas também. Tem que olhar muito focado a segurança, a educação, principalmente a saúde. Entre as principais promessas da nova gestão está a realização de um governo econômico e eficiente. O termo usado pela equipe tem sido o destravar da máquina pública. É a mudança do secretariado, das secretarias. O Estado está reduzindo de 28 para secretarias para 15. Isso nos vai dar mais eficiência, mais rapidez, mas também enxugamento da máquina pública, fazendo economias para que sobre dinheiro com essa economia e fazer os investimentos necessários. Com a seguinte promessa, é claro que existe preocupação com a situação financeira que será entregue pela atual gestão. A informação de que Cida Borghetti optou pela não exoneração de todos os comissionados, como era de praxe entre os antigos governos, deve ser sim indicativo de problemas financeiros, de acordo com o secretário. Mesmo fato sendo desmentido pela assessoria da governadora. A gente sabe que os números do limite prudencial com gastos servidores estão um pouco elevados e talvez algumas rescisões, férias e toda essa implicação possam extrapolar o limite. O governador Ratinho Júnior e o vice da Arcipiana tomam posse na manhã do dia 1º de janeiro. Toda a estrutura e o esquema de segurança já estão prontos. A partir das 6h30 da manhã, o acesso de veículos no entorno da Assembleia Legislativa, onde acontece a sessão solene, estará restrito. E tanto a entrada quanto a saída das autoridades convidadas para o evento acontecerão sob orientação do gabinete militar. A expectativa é que entre 3 a 4 mil pessoas acompanhem a posse do governador Ratinho Júnior daqui. Depois da sessão solene que acontece na Assembleia Legislativa, o governador empossado deve vir até aqui, até o Palácio Iguaçu, caminhando onde aí sim acontece a transmissão oficial do governo de Cida Borghetti para o então eleito Ratinho Júnior. E também a sessão de posse dos secretários de governo. Após a cerimônia, o governador e alguns membros de sua equipe já se deslocam imediatamente para o aeroporto do Bacaxeri, de onde partem em direção à Brasília para participar da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A transmissão, então, amanhã aqui pela Band começa às 8h30, segue pelo trabalho que passa pela Assembleia, pelo Palácio Iguaçu. Após se você tem a cobertura aqui, como sempre nos fatos políticos, a Band está sempre ao vivo. Aqui no Paraná, à tarde também, a cobertura presidencial. Aqui no Estado há um momento muito raro e positivo para o novo governador. É o fato de ter sintonia com o governo federal. Isso que eu estou falando é difícil. Poucas vezes aconteceu no Paraná. Uma sintonia com o governo federal, quer dizer, pode conseguir apoio, porque o governo federal é básico para mandar dinheiro. E não tem senadores ou políticos, como em outras ocasiões, que fiquem brigando com o governo do Estado, jogando contra e atrapalhando os trabalhos. Então, ele vai ter uma facilidade muito grande. Assim como ele tem uma facilidade grande, ele tem uma responsabilidade muito grande também, porque o paranaense jogou a sua esperança nessa eleição. Só vê os resultados. Um homem novo na política, novo relativamente, mas chega, assim, com pouca idade ao governo do Estado. E há uma expectativa de que essa corrupção escondida, que a gente sabe, todo mundo fala, todo mundo sabe o que acontece, mas nada, nada vem adiante como resultado. Raramente alguma coisa aparece. E agora começou a mudar. E a gente tem essa esperança que esse dinheiro que vazava para todo lado volte para onde deveria, que são escolas, para hospitais, para atender as pessoas. Está aí a esperança, cabe agora a Ratinho Júnior, a não decepcionar o paranaense, a trazer um resultado melhor daquele que nós tivemos até hoje na nossa história. E o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, passou por uma cirurgia de emergência neste final de semana. E a Solange Berezouk, jornalista, acompanhou a situação. Prefeito de Curitiba passou mal na tarde da última sexta-feira com uma aparente indisposição alimentar. Ele foi internado neste hospital e os exames revelaram que houve uma perfuração do intestino delgado, provocada pelo estrangulamento de uma hérnia. Rafael Greca foi operado ainda na noite de sexta-feira. Os médicos retiraram 30 centímetros do intestino e conseguiram conter a infecção. Ainda não há previsão de alta, mas o prefeito se recupera bem. Solange Berezouk, de Curitiba, para o Bande Cidade. E um novo boletim, que foi divulgado hoje pela hora do almoço, mostra que o quadro de saúde do prefeito é estável, tem boa evolução da cirurgia, os exames de controle também indicaram bons resultados. Um incêndio queibou parte de um morro na Ilha do Mel. No início desta madrugada, o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o fogo no Morro do Farol. Moradores iniciaram o trabalho. Em seguida, os bombeiros de Paraguai e Pontal do Paraná, Morretes e Antonina, chegaram para continuar com o combate ao fogo, que durou até as três e meia da tarde de hoje. O fogo também queimou parte do trapiche. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram queimados aproximadamente 3 km², do lado sul do Morro do Farol. As causas do incêndio vão ser investigadas, mas há indícios de que foi criminoso. E muitas vezes também o descuido. As pessoas que jogam cigarro em qualquer lugar, a mata está seca e facilmente isso se propaga com os ventos. Então, é muito importante porque ali é uma área de preservação que já sofreu bastante e que merece mais atenção, mais cuidado de todos nós. A advogada da mulher que teria sido estuprada por um fisioterapeuta em Londrina rebate o argumento da defesa dele. O profissional foi preso acusado de estupro e violência. E a repercussão do caso levou outras vítimas a se manifestarem. Cadê o Procópio Bueno Júnior, de 34 anos, está preso na PEL 1. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Uma mulher procurou a polícia e o Ministério Público para denunciar agressões físicas e sexuais e cárcere privado. Ela conheceu o fisioterapeuta numa boate na noite do dia 14 de novembro. Segundo a advogada da suposta vítima, era para ser uma carona. Mas em vez de deixá-la em casa, ele a teria levado para comprar drogas e depois até o apartamento dele. Estava numa casa noturna, como a defesa até falou, e isso é real. E ela pode consumir bebida até então, mas de uma forma normal, de uma forma social. Mas na casa dele ela não queria consumir bebidas, ela não queria usar drogas, ela não usa drogas. A vítima é uma pessoa que não costuma utilizar drogas e ele forçou ela o uso de drogas com violência, com força. Lá, segundo a advogada, a mulher foi obrigada a manter relações sexuais com o fisioterapeuta, conseguindo sair mais de 12 horas depois. Se tem uma coisa que há convicção na palavra da vítima é a falta de consentimento. E não é nem um silêncio, é um não, ela diz e ela afirma que ela falou com todas as palavras que não, que não queria. Então, juntando uma violência evidenciada em hematomas, em provas periciais com a palavra da vítima, não há como dizer que foi consensual. O advogado de defesa alega que foi consensual e não houve estupro. Nós temos um laudo que foi realizado logo após essa alegação e nesse laudo consta, efetivamente, que não houve nenhum ato de violência. Aliás, a própria vítima, em momento algum, relatou ter havido violência. Ela alega que ela estava sob o uso de álcool e drogas e isso teria reduzido a sua capacidade de sua avolição. Então, a única alegação é essa, que ela estaria vulnerável aos fatos. O pedido de revogação da prisão foi negado, a liminar no Tribunal de Justiça também. A defesa aguarda o julgamento do habeas corpus no TJ e também vai recorrer ao STJ. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher, que abriu um inquérito para investigar o caso, que foi parar também na Vara Maria da Penha. O pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao plantão judiciário no último dia 19 e cumprido no dia 20. Desde então, com a repercussão nas redes sociais, outras mulheres decidiram quebrar o silêncio e denunciam abusos por parte do fisioterapeuta. Até então, eu achei que eu estava lidando só com um cara insistente. E aí, quando começou a ficar muito pesado, ele queria tirar minha roupa, tirar minha blusa, aí eu surtei, surtei e comecei a gritar. A tentativa de estupro teria acontecido em 2007. Alguns anos depois, ela conta que uma amiga passou pela mesma situação. As duas tiveram medo de denunciar o fisioterapeuta. Hoje, ela já pensa em procurar a polícia e o Ministério Público. Eu vejo que a gente tem que registrar sim, a gente tem que falar sim. Porque assim como eu, várias outras devem ter passado, com certeza passaram por isso. Se não, pior. Ninguém tem direito de tocar em você se você não quer ser tocado. Independente de qualquer coisa que aconteça. Se você fala não, é não. É um tipo de crime muito comum, por isso é importante os pais alertarem as filhas, conversar sobre esse assunto em família. O jovem não tem muito essa noção de como, através da droga, uma pessoa pode ser induzida a fazer aquilo que não quer, pode ser levada para algum lugar. Outro ponto é que, sempre que há uma denúncia, aparecem outros casos semelhantes com relação àquela mesma pessoa. É que a maioria tem medo de denunciar. Mas quando vê que alguém toma coragem e denuncia, as outras vítimas que estavam caladas até ali, que não falavam por vergonha, tomam coragem e vão também levar o seu testemunho. E por isso acontece esse fenômeno. Foi o caso lá do médium João de Deus também. Aparece a primeira denúncia, os outros têm coragem, as outras, e vão atrás pedindo uma punição. Neste último dia de 2018, muitas promessas de mudanças são feitas para o Ano Novo. E muita gente garante que não vai mais ficar com as contas no vermelho. Chegando em janeiro, fevereiro, sempre apertado, com dívida, cartão, devendo banco, chega. É só quem já esteve endividado sabe o que significa. Na prática, estar com as contas no vermelho. E para não começar 2019 no aperto, aí vão as dicas. O primeiro passo para você ter o controle financeiro, de fato, é anotar tudo o que você gasta para você conhecer suas despesas e para você fazer um controle daquilo, de onde está indo o seu dinheiro, daquilo que você está gastando diariamente, semanalmente e ao longo do mês. Segundo a economista, quando existe um controle das contas, é possível planejar as despesas, cortar gastos desnecessários e até economizar algum dinheiro. Mas nada de sair por aí comprando por impulso. Quando bate aquela vontade de comprar alguma coisa, você faz algumas... Vai para um cantinho, quietinho, faz, pensa bem no que você vai fazer e se pergunte se você realmente precisa daquilo e se precisa daquilo naquele momento. Se não dá para adiar daqui a alguns meses, algumas semanas, até você ter condições de encaixar no seu planejamento financeiro. Também é preciso a atenção redobrada com o cartão de crédito e o cheque especial. Ambos têm as taxas de juros mais altas do mercado. É lá nas alturas os juros, né? Então, evitar gastar o que a gente pode pagar no final do mês o cartão dele. O seu cartão de crédito, você tem que fazer as compras sabendo que dali a um mês você vai ter que pagar isso. Então, você tem que usar o cartão de crédito como se fosse o seu dinheiro dali a um mês, né? O cartão de crédito é o seu dinheiro no futuro. Então, não dá para pagar o mínimo da fatura do cartão porque aí você vai pagar juros. O cheque especial, a mesma coisa. Se não tiver dinheiro, não come. Se tiver dinheiro, compra à vista. Negocie lá. Não compra nada a crédito. Se tiver dinheiro, compra. Se não tiver, não compra. O número de dividados no Brasil, vamos lembrar, neste ano chegou a 63 milhões de pessoas que não tinham mais dinheiro para pagar estas contas. Então, vale esse recado que você viu aí sempre pensado, deixar para decidir no dia seguinte não comprar por impulso. Depois do intervalo, a história de uma grávida que foi mantida viva com a ajuda de aparelhos por 123 dias para poder dar à luz a gêmeos. Em Curitiba, a temperatura agora é de 26 graus e a imagem é da Avenida Marechal Floriano Peixoto. E vamos agora ver como está o litoral do Paraná com imagens ao vivo, 28 graus, sensação térmica de 33 graus. Essa primeira imagem é a Praia Grande, que fica na Ilha do Mel. Vamos ver também agora a Praia Central de Guaratuba ao vivo neste momento, como é que está então a imagem por lá. Há quase dois anos, uma mulher grávida com morte cerebral foi mantida viva com a ajuda de aparelhos por 123 dias para que os gêmeos que ela esperava fossem salvos. O parto que aconteceu em Curitiba é o único caso registrado de gêmeos nascidos de uma mulher com morte encefálica em todo o mundo. A Zaf e Ana Vitória nunca puderam olhar a mãe nos olhos. Os gêmeos de um ano e oito meses dividem uma história de superação, com um final feliz. Eles nasceram prematuros, aos seis meses de gestação, mas essa foi a menor das dificuldades que eles enfrentaram. Frank Ellen tinha 20 anos quando soube que estava grávida de novo. Ela já tinha Isis, na época com um ano e três meses. A gestação dos gêmeos não foi tranquila. As queixas sobre as dores de cabeça constantes logo preocuparam a avó dos bebês, dona Ângela. Fui me deitar, não conseguia dormir e com meu pensamento só nela. Nossa, assim, um sentimento, um aperto no peito, né? Era dia 17 de outubro de 2016. Frank Ellen teve um aneurisma cerebral. Três dias depois, teve morte encefálica confirmada pelos médicos. E daí perguntamos, e os bebês? Ela está grávida de gêmeos e as crianças, né? E os médicos responderam pra gente, olha, eles ainda têm batimento, mas eles não vão durar. O que mais preocupava no início era a idade gestacional dela, que era uma gestação muito inicial. Ela chegou quando ela teve o diagnóstico de morte cerebral, ela tinha nove semanas de gestação. Calculamos que aproximadamente em três dias não teriam mais batimentos fetais, né? O corpo da mãe ainda funcionava para alimentar os bebês. A chance era pequena, mas com a esperança da família e o trabalho incansável dos médicos, a gestação prosseguiu dentro do hospital. O tratamento tem que ser feito cuidadosamente, tem que ser checado diariamente vários pontos, várias medicações, vários suportes, várias reposições hormonais que têm que ser feitas, porque o cérebro da mãe não funciona mais. Não foi só um trabalho médico, teve o trabalho de toda a equipe, né? Trabalho de fisioterapeutas, trabalho de nutricionistas, trabalho de musicoterapia. Além de manter as funções fisiológicas do corpo da mãe, houve a preocupação da família em criar o elo de afeto com os bebês antes mesmo do nascimento. Por isso, o pai e a avó de Azafia na Vitória acariciavam a barriga onde os gêmeos cresciam, cantavam, contavam histórias. O doutor Flávio me chamou e falou, olha mãe, por incrível que pareça, a gente achava que eles iam parar, mas os batimentos ao invés de diminuir, está cada dia mais forte. Ele falou, olha, a gente não está nem entendendo o que está acontecendo, mas está cada dia mais forte. Eu só olhei para ele e falei assim, eu sei doutor, é Deus. O caso aconteceu neste hospital da região metropolitana de Curitiba e ficou famoso no mundo todo. Isso porque foi o maior registro de gestação após morte cerebral do mundo. 123 dias e com um agravante de gêmeos. O segundo maior caso aconteceu em Portugal, 109 dias com um único filho. Mesmo com todo o cuidado, uma emergência adiantou o plano dos médicos, antes do sétimo mês de gravidez. Nós tínhamos um objetivo de manter a gestação da Franquiele até 28 semanas. E uma semana antes, com 27 semanas e um dia, ela teve uma intercorrência, uma emergência. A pressão caiu, os batimentos cardíacos caíram e nós não conseguimos levar a gestação adiante. Foi na UTI neonatal que os gêmeos concluíram seu desenvolvimento. Ficaram internados por 99 dias. Quando foram para casa, ainda tinham uma série de restrições, mas amor nunca faltou. A avó ficou responsável pelas crianças, com o consentimento e apoio do pai. Para a dona Ângela, poder criar os netos é a oportunidade também de manter viva a memória de Franquiele. É como se ela estivesse viva, né? Eu vejo as crianças, é como se ela estivesse aqui com a gente. Um belo exemplo, o que fez essa avó, o que fizeram os médicos, um milagre, porque fizeram o impossível. Um exemplo de superação e que nos ajude a pensar nisso no ano que vem, que está chegando aí, e que a gente tem que tomar resoluções. Amanhã às 8h30, a cobertura aqui na Bante. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.